E aí manos de boas, fica aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, mano se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui, tá vindo no canal pela primeira vez, mano não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like de vocês que isso me ajuda muito, demorou galera? Hoje a gente vai tá falando aí do World Bus Driving Simulator, a nova atualização aí que já foi confirmada pelo Emerson aí né galera, o que vai tá vindo nessa nova próxima atualização aí do World Bus Driving Simulator, esse vídeo vai ser em duas partes galera, primeiro eu vou tá falando dessa última informação aqui que o Emerson postou lá na página do World Bus Driving Simulator e depois eu vou tá falando pra vocês numa segunda parte, num outro vídeo, outras coisas que ele arrumou no jogo, outras coisas que ele mexeu também no jogo, demorou? Mas galera, hoje a gente vai tá falando sobre uma coisa que foi muito pedida por vocês, que no caso seria o modo de salvar o jogo galera, sim, muita gente quando perdia o jogo ou desinstalava ou tinha que formatar o celular, muitas das vezes voltava do zero no jogo galera, isso era bem ruim né, porque você fica lá perdendo horas e horas no jogo e depois do nada você tem que voltar do zero, então não era uma coisa tão legal. Por isso que nessa nova atualização, como foi postado hoje lá na página do World Bus Driving Simulator, vai vir o sistema de save na Google Play, como vocês tão vendo na imagem de fundo aí, save on Google Play galera, ali você vai conseguir tá salvando o teu jogo, toda vez que você estiver jogando ali você salva, não sei ainda se vai ser automático ou não, em questão disso não foi falado, mas você clicar ali em save on, você vai tá salvando o seu jogo e se você precisar formatar o teu celular ou acontecer algum problema, você pode apenas instalar o jogo de novo e clicar em load from né, que daí no caso seria carregar as informações do seu save, porém galera, tem muita gente aqui inscrito do canal, até mesmo pessoas que eu conheço aqui que tem alguns e-mails, mas as vezes nem lembra a senha, não lembra nada, então se você é uma dessas pessoas galera, indica que você já tá criando um e-mail de novo, tá guardando a senha pra você não esquecer, porque também não adianta nada o jogo ter a opção de salvar e de carregar os dados do seu jogo, se você depois quando formatar o teu celular não lembrar mais teu e-mail, demorou galera? Então cria um e-mail aí que você que não tem, cria uma senha nova aí, guarda essa senha num lugar onde só você vai ver né, também pra você não perder o teu e-mail, e aí assim você nunca mais vai perder nenhum dado seu galera, eu tô falando isso porque tem muito amigo meu que joga Free Fire galera, e querendo ou não eles joga, 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 consegue uns par de bagulho, até gasta dinheiro no jogo, mas aí precisa formatar o celular ou troca de celular e já não lembra mais o e-mail, acaba o que? Acaba perdendo a conta e tudo que gastou, então hoje eu tô dando essa dica pra vocês aqui, e creio que essa dica já merece que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like, demorou, que ajuda muito. Então galera, novidade foi essa, o sistema de salvamento agora, um sisteminha pra deixar o jogo mais completo aí pra gente tá jogando, demorou? Espero que vocês tenham gostado dessa informaçãozinha rápida, tamo junto galera, é nóis, valeu, falou e fui!